Uma exposição usando apenas som e luz. A gente está trazendo esses tótenes de LED aqui, com som espacializado em torno de toda a sala e com luzes também em torno de todo o ambiente. A Vilarejo 4.7 estará aberta todos os dias no Festival Movimento Cidade e promete levar o público para uma experiência profunda e totalmente sensorial. Através de elementos de som e luz, basicamente, a gente está criando uma experiência de sensações mesmo dentro dessa sala, que é de 20 por 10, uma sala grande aqui do Centro Cultural Carmélia. O nome da exposição não foi escolhido por acaso. 4.7 especificamente foi uma alusão aos 470 anos de vitória, então também já meio que um pouco crítico nesse sentido, desse lugar provinciano e que ao mesmo tempo brotam gotas de vanguarda e de tecnologia e inovação. Então esse contraste foi o que a gente quis trazer para esse nome. E a exposição Vilarejo 4.7, além de trazer uma experiência sensorial para o público que estiver aqui, vai ser uma forma também de homenagear a cronista e jornalista Carmélia de Souza. A Carmélia poucas pessoas conhecem, né? Então a gente está, de certa forma, tentando trazê-la para vários espaços dentro do festival. Para quem trabalha com todo carinho e cuidado nessa exposição, já imagina como pode ser a reação do público ao viver essa experiência. A gente espera que as pessoas se impactem com esse visual. A gente está trazendo uma proposta diferente e autoral. E a gente está querendo que as pessoas realmente fiquem saindo daqui impactadas, não só com a história da Carmélia, mas com a proposta da instalação. Para além das sensações individuais, né? Que aí tem a ver com as experiências de cada um, né? De interpretar esse som, essa luz e tudo mais. Mas realmente vai se despertar uma curiosidade já cerca desse espaço, que transcende essa sala, assim, né? Que lugar é esse que está acontecendo esse evento incrível, né? E que tem um monte de lugares para se ir, entrar e sair, assim. E o que estava acontecendo nesse lugar, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? E isso também acho que é muito interessante desse espaço e dessa instalação. O que vai acontecer a partir de agora, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? O que é isso?